Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Almi Nascimento. Ah não, de novo não. Vocês pediram a Belinha na versão Pint Size, né? Já que eu fiz a Fera e não fiz a Bela. Então eu resolvi fazer a Bela pra vocês. Então espero que vocês gostem, deixem seu joinha aí no vídeo, tá? Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. Comenta aí o que você tá achando dos nossos tutoriais. Compartilhe o vídeo pra mais pessoas aprenderem, tá? E nosso canal crescer cada dia mais. Que é na versão Pint Size, como eu tinha comentado pra vocês, que eu tinha feito já a Fera. Então vocês pediram pra eu fazer a Belinha dele e eu fiz, tá? E agora não vamos mais se separar. Eu não fiz ela totalmente na versão Pint Size. Devido a cabecinha da Bela Pint Size ser bem simples. Eu resolvi fazer ela de uma forma mais trabalhada, tá? Com os olhinhos enxertados, o rostinho mais modelado. Então essa aqui o resultado ficou bem bacana, tá? Dá pra vocês usarem como topo de bolo. Também dá pra vocês fazerem pra colecionadores. Ela fica bem bacana mesmo. É mesmo, né? É mesmo, né? Até o próximo vídeo e fiquem com o tutorial. Vamos começar nossa Belinha pela cabeça. Aqui eu tenho uma bola de isopor de 60mm. Primeiro eu cortei uma tampinha aqui. Que vai ser onde a gente vai modelar o rosto dela. Fiz mais um corte embaixo. E vou fazer mais dois nas laterais. Na parte onde vai ser o queixo, eu vou tirar mais duas lasquinhas aqui. Na diagonal. E vou deixar o isopor nesse formato aqui. Sendo aqui a frente, onde vai ser o rostinho. Vou lixar tudo com a lixa da minha preferência. E também já passei cola na bola de isopor, tá? Agora eu reservei aqui 74 gramas de massa na cor pele. Eu achatei aqui a bolinha dessa forma. E nós vamos acomodar essa massa no isopor. Onde a gente definiu para ser a frente da cabecinha, tá? Então é só acomodar a massa na bolinha. E puxar aqui as laterais. E ir unindo a massa ao isopor. Sempre alisando com a palma da mão. Para não deixar marcações na massa, tá bom? Eu vou usar um rolinho para tirar a emenda aqui na parte de trás. Apesar de que ainda tem o cabelo que vai ser colocado aqui atrás. E vai esconder, tá bom? Então se preocupe mais aqui na frente. A gente vai marcar bem no meio. Aqui com o rolinho. Já definindo a área dos olhos. E a parte da bochecha. E tem novidade aqui no canal, tá gente? Nossa nova parceria. Que é a Inkyway. Recebemos a proposta essa semana, né? Da empresa. E ficamos muito felizes. E queremos agradecer a vocês. Que são os principais responsáveis por essa conquista, tá bom? Com a agulhinha, eu vou fazer duas marcações aqui no meio. Do rostinho. E vou repuxar aqui de um lado. Dando beliscadinhas. E do outro. Para separar as bochechas. Esse voluminho de massa que ficou no meio. A gente dá uma rebitadinha. Para definir o nariz. Eu vou usar aqui um marcador de bocas médio da Bluestar. Se você não tiver um marcador de boca. Você pode improvisar aí. Tem uma tampinha de caneta. Ou alguma outra ferramenta que você tenha. Para fazer os olhos. Eu escolhi aqui um dos ejetores de olhos da Bluestar. Esse aqui é do kit grande. E não tem muito segredo. Eu gosto sempre de marcar primeiro o da esquerda. E depois o da direita. Duas bolinhas pequenas de massa pele. A gente vai colocar aqui na altura dos olhos. E com uma estequinha. A gente vai fazer esse furinho aqui. E já vai encaixar essa massinha na cabeça. E nossa cabeça já está praticamente pronta. Esse tipo de cabecinha aqui é universal. Dá para você usar ela para várias outras peças. Separei duas medidas de massa branca. Vou umedecer aqui a cavidade dos olhos com água. Você pode usar o próprio ejetor. Que você fez para fazer a cavidade. Mas eu vou colocar aqui com a mão mesmo. Tá bom? A quantidade de massa que você vai usar aqui. Vai depender da cavidade dos olhos. Só você dar uma chatadinha. Deixando ela no formato. Vai ficar mais fácil para você. Ejetar. Com a estequinha modeladora. A gente dá aqui o acabamento. Nos cantinhos. Gente. Esse mês ainda é de agosto. Tá? A gente vai lançar aula virtual nova. Então fiquem ligadinhos. Por isso que eu estou falando para vocês. Acompanharem sempre lá nosso Instagram. O arroba modelando em biscuit. E sempre a gente está trazendo novidades por lá. Bom. Aqui a massinha já está seca. Eu vou usar aqui um grafite. Vou fazer um círculo. Dentro de cada cavidade. E vou usar esse pincel chanfrado. Da Condor. E o bom e velho corante. Diluído em água. Para fazer a pintura dos olhos. Bom. Eu vou adiantar aqui essa pintura. Que eu já ensinei aqui no canal. Na aula da Arlequina. Caso fique alguma dúvida. Eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. Puxo o corante e der uma ressecada. Vou usar um cotonete. Ou então um algodão no palito. Com água. E vou dar essa sombreada aqui. Para fazer os cílios. Tinta acrílica fosca. Preta. E esse pincel aqui. Que é um liner. Da Condor. Para fazer as sobrancelhas. Eu vou fazer o mesmo esquema. Vou marcar primeiro. Com o grafite. E depois. A gente vai usar a tinta. Estou usando aqui tinta marrom. E vamos contornar. A marcação que fizemos com o grafite. Para o ponto preto dos olhos. Eu vou usar um boleador. E tinta preta. Vou dar uma ruborizada. Com giz pastel vermelho. Nas bochechas. E na testa dela. Para fazer o pontinho de luz dos olhos. Eu vou usar tinta branca. E um palito de dente. Agora vamos fazer a base do vestido. Estou usando aqui pouco mais de setenta gramas. De massa na cor amarela. Vou fazer esse movimento aqui na minha placa. Ante aderente da Bluestar. E vamos deixar essa massa tipo um cone. Sendo que em um dos lados. Eu vou dar essa achatada. Aqui na parte de trás. Para deixar um movimento no vestido. E agora eu vou usar uma esteca gravata. Vou fazer essa marcação aqui. Fazer tipo gominhos. Bom. Fiz seis cortes. Com uma agulha. Ou um pincel modelador. Eu vou fazendo essas marcações aqui. Entre os gominhos. Eu agora vou reservar uma bolinha de massa. De mais ou menos oito gramas. Fiz uma bolinha. Em seguida fiz um rolinho. Dei uma leve achatada. Com o boleador. Eu vou fazer essa cavidade aqui em cima. E embaixo. Vou dar umas beliscadinhas aqui na parte de baixo. Que é onde vai encaixar aqui no vestido. Passei água. E vou encaixar. Vou usar uma agulhinha para unir. Vou fazer uma pequena fenda aqui no meio. Onde vai ser o busto. Para unir bem as duas partes. Eu vou alisar aqui com água. E agora eu vou precisar de uma bolinha de pouco mais de dois gramas de massa na cor pele. E eu vou encaixar ela aqui em cima. A gente vai unir ela aqui com a massa amarela. E com uma estetinha ou cabo de um pincel. A gente vai separar aqui o pescoço. Vou cortar aqui esse pedacinho dele para deixar mais reto. E agora vamos para o cabelo. Eu tenho aqui 58 gramas de massa na cor marrom. Vou fazer uma bola. E em seguida eu vou achatar. Vou achatar bem. E sempre alisando com a palma da mão. Vou umedecer aqui toda a região da cabeça onde eu vou aplicar o cabelo. E é só vir dando a volta aqui na parte de cima da cabeça. Com essa massa marrom. Com a gravata eu vou fazer uma fenda aqui bem no meio. E vou marcar os fios nas laterais. Eu vou separar agora duas medidas de 3 gramas de massa amarela. Vão ser as luvinhas dela. Primeiro a gente vai fazer um rolinho. Faz uma marcação aqui. Uma cavidade com um boleador. Outro lado a gente achata. Corta um vezinho aqui. Para tirar o dedo polegar. Já ensinei a fazer essa mãozinha aqui em outros vídeos. Faço a marcação aqui do polegar. E é só repetir o mesmo processo na outra mãozinha também. Agora eu vou separar duas medidas de 1 grama. Faço dois rolinhos e tá pronto. É só unir aqui com o pescoço. Dando aqui a forma do ombro. Da nossa belinha. E vamos unir usando uma agulha. Eu vou colar aqui as mãozinhas dessa forma. Uma na outra. E vou fixar nos bracinhos. Como a massa tá bem úmida. Não precisa colocar cola, tá? Eu peguei uma rosinha dessas de papel. Que você encontra lá no site da Bia Cravol. E espetei aqui entre as mãos. Para dar sequência ao cabelo. Eu separei duas medidas de 5 gramas cada uma. De massa marrom. E fiz esses dois quibes bem alongados. Vou achatar eles. Faço a marcação dos fios com a esteca gravata. E a gente vai dando uma volta aqui do meio da cabeça. Até a parte de trás. Eu não vou esconder a orelha dela. Que eu quero que fique aparecendo. Eu vou colocar brinquinhos nessa orelhinha dela. Para fazer o coque. Eu vou separar 13 gramas de massa marrom. Fiz uma bolinha. E achatei. Deixei um dos lados mais gordinho. E o outro mais achatado. Vou fazer marquinha de fios. Com a esteca gravata. E vou colar no topo da cabeça. Usando cola instantânea Tecbond número 2. Eu estou passando aqui giz pastel. Para fazer tipo uma sombra. Nos olhos dela. Estou usando giz pastel na cor marrom. Eu vou usar agora uma agulha. Ou alguma esteca pontiaguda. E vou fazer um furo aqui. Bem no meio do pescoço dela. Vou colocar um pedacinho de fibra de vidro. Que você também encontra lá no site da Bia Craval. E cola instantânea. E é só a gente fixar a cabeça. Nossa abelinha já está quase pronta. Separei aqui. Seis bolinhas. De mais ou menos um grama. Cada uma. Num tom mais escuro do que o amarelo do vestido. Fiz alguns quibes. E vou colar aqui no meio. De cada gominho desse aqui do vestido dela. Aí eu também usei uma tirinha de massa. Fiz uma minhoquinha de massa amarela. E dei a volta no coque dela. Só que infelizmente. Na hora que eu estava editando. Eu apaguei essa parte sem querer. Mas não tem segredo não. Tá? Vou colocar um pouco de brilho perolado. Eu fiz duas bases redondas. Usando os cortadores da Bluestar. E usei também texturas da Stamp Cree. Vou abrir aqui uma pequena quantidade de massa branca. E usar um cortador de babado. Esse aqui é o segundo maior. Desse joguinho de cortadores. Vou passar cola branca na base do vestido. E vou colocar esse babadinho aqui. Branco. Então eu vou espetar um pedacinho de palito de churrasco. Bem aqui no meio da base. E vou colar usando cola instantânea. Para finalizar o cabelinho. Eu separei aqui 5 medidas de pouco mais de 1 grama cada uma. De massa marrom. Vou fazer quibes. Achato. Marco com a esteca gravata. E vamos colando aqui na parte de trás da cabeça. Com cola instantânea. Tec bond número 2. E a gente vai dando aquele movimento. Nas madeixas. E é só ir intercalando. E é só ir intercalando. Mexa por mexa. Não muito satisfeito com poucos fios nos cílios dela. E eu resolvi colocar mais alguns. Para os brinquinhos. Eu peguei duas pequenas bolinhas de massa amarela. E colei aqui com cola instantânea. Para finalizar. Um pouco de brilho perolado nos brincos. E está pronta a nossa abelinha. É isso aí gente. Até o próximo vídeo.